Aviso em todas quebradas que os cachorros chegou E pra ficar com os meninos elas pedem por favor Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô sozinho ela vira a cara Quando eu tô com eles ela joga a banda Quando eu to sozinho ela vira a cara quando eu to com eles ela joga a bunda Quando eu to com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu to sozinho ela vira a cara quando eu to com eles ela joga a bunda Senta em mim, pica em mim, joga boneco em mim Eu liguei SP, o terror das modinha, papum Moleque DJ, não importa se é da rua de raça, cachorro é cachorra Avisa em todas as quebradas que os cachorrão chegou Avisa em todas as quebradas que os cachorrão chegou E pra ficar com os menino, elas pedem por favor E pra ficar com os menino, elas pedem por favor Quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô sozinho, ela vira cara, quando eu tô com eles, ela joga bunda Senta em mim, pica em mim, joga boneco em mim Senta em mim, pica em mim, joga boneco em mim Senta em mim, pica em mim, joga boneco em mim